Chama-me a aventura e vem-te aventurar Troca-me os planos que eu prometo acreditar Que sou a única que queres ver ao acordar Teu porto de abrigo se o mundo desabar Vem-me iludir com esse teu olhar O jeito meigo que tropeça em mim E sem contar-me até minha sede com um beijo para me calar Faz de mim poema e deixa-me ficar Eu não me esqueço, mas quero ouvir-lhe a tua boca Todas as palavras que me fazem corar Fala-me baixinho ao ouvido E agarra a minha mão antes da noite acabar Diz que o tempo para quando estou aqui Conta histórias parvas só para me ver sorrir E faz-me crer que sou a razão de tu seres feliz A saudade que aperta sem nunca mentir Quebra todo o silêncio que há em mim Deixa-me sem saber do princípio, meio e fim Abraça-me com força para te poder sentir Dá-me um homem e deixa o coração se abrir Eu não me esqueço, mas quero ouvir na tua boca Todas as palavras que me fazem corar Fala-me baixinho ao ouvido E agarra a minha mão antes da noite acabar Antes da noite acabar Antes da noite acabar Perco-me contigo, mas da forma certa Eu não me esqueço, mas quero ouvir na tua boca Todas as palavras que me fazem corar Fala-me baixinho ao ouvido E agarra a minha mão antes da noite acabar Eu não me esqueço, mas quero ouvir na tua boca Todas as palavras que me fazem corar Fala-me baixinho ao ouvido E agarra a minha mão antes da noite acabar 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 Antes da noite acabar